Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Quem compra um semi novo aqui na Copava do Cabral sempre volta na sequência pra fazer outros negócios É um grupo sólido, um grupo sério que se preocupa com você cliente E olha só que máquina que nós vamos anunciar pra você agora Um Jetta 2010, completíssimo, câmbio automático e tudo mais que tem direito né Anderson? O câmbio automático de 6 marchas é uma Jetta Variant, com roda 17, kit multimídia, enfim é um carro que dispensa qualquer tipo de comentário Um verdadeiro show, esse carro custava quanto? R$69,900 Agora você vai caprichar né, vai melhorar esse preço? O mais barato da internet, R$64,900 R$64,900? É o mais barato da internet E olha gente, venha conhecer o carro de perto porque assim, tá impecável, não tem detalhes esse carro né Anderson? Não, não tem detalhes nenhum Agora é um carro mais barato que você tá procurando? Tem um Corsa também que é oportunidade de negócio 2011, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, é um carro com baixíssimo quilometrário também, roda de liga leve Completinho Esse carro tava de R$28,900, vou fazer nele R$26,900 Gostei, aqui é a Munhoz da Rocha? R$884 E o telefone qual é? R$3313 3085 Seu seminovo maravilhoso tá aqui te esperando, é Copava, venha Tchau E aí E aí E aí